E aí galera, estamos de volta com o terceiro round do Território Tupiniquim e agora nós vamos acompanhar uma das três super lutas da tarde da sexta Copa Soco de Jiu-Jitsu Sem Pano Alessandro Gambui contra Joaquim Mamuti Tupiniquim 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 O pois O que é isso? 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 E aí galera, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês as mil e uma faces do senhor Rafael Lavô, acompanha aí, tchau! Uma luta muito boa, já batia antes, porque soco de jiu-jitsu sem kimono, final infelizmente, vocês vão acompanhar? Já na região metropolitana de Belo Horizonte, porque essas aqui aconteciam antes de... Já na região metropolitana de Belo Horizonte, porque...